Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Senado aprova juros máximo de 30% ao ano para operações do cartão de crédito na pandemia isso retroativo a março de 2020 é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje E aí pessoal, aqui quem fala é o Marlon e eu vim aqui agradecer o Leandro Vieira do canal Cartões de Crédito, Alta Renda pelas suas orientações eu acompanho o canal há mais de um ano e meio eu tenho 20 anos e já alcancei mais de 16 cartões incluindo eles o meu cartão de crédito do Inter com limite acima de 5 mil e o meu cartão do Nubank também com acima de 2 mil reais de limite Valeu pessoal, abraço aí Regra deve valer enquanto durar o estado de calamidade previsto para terminar em 31 de dezembro texto aplica o mesmo teto ao cheque especial proposta será avaliada pela Câmara O Plenário do Senado aprovou nesta quinta-feira, dia 6 de agosto um projeto que prevê juros de no máximo 30% ao ano para todas as operações do cartão de crédito durante a pandemia do novo coronavírus a proposta também limita ao mesmo percentual os juros do cheque especial a proposta foi aprovada por 56 votos a 14 com uma abstenção a proposta vai à Câmara dos Deputados agora segundo o texto de autoria do senador Álvaro Dias os bancos ficam proibidos de cobrar taxas acima deste percentual durante a pandemia até 31 de dezembro deste ano considerando o decreto de calamidade pública no Brasil a regra proposta leva em consideração os juros normais ou seja, sem descontar a inflação do período se um cliente não consegue pagar a fatura do cartão de crédito o banco oferece dividir esse valor com juros nas mensalidades seguintes este é o chamado crédito rotativo quando o cliente paga juros em cima de uma dívida que não consegue quitar a linha inclui também saques feitos na função crédito em que o saldo da conta é insuficiente a taxa do rotativo chegou a 242% de junho para cliente regular de acordo com o banco central o projeto estabelece um limite maior com a taxa anual nominal de 35% para as chamadas fintechs startups ou empresas que oferecem pelo meio digital serviços como cartão de crédito, conta digital, cartão de débito empréstimos seguros, entre outros pelo texto, o descumprimento das regras pode emplacar na prática do crime de usura que significa a cobrança de juros de maneira abusiva a pena é detenção de 6 meses a 2 anos e multa bem gente, este é o projeto que passou pelo Senado agora vai para a Câmara dos Deputados e eles vão decidir ou não continuar com o progresso desse projeto aí no entanto, é muito extensa a matéria para a gente poder ler aqui e debater o assunto mas o que você viu aqui é que eles querem reduzir os juros para 30% até final de dezembro e 35% para as fintechs ocorre que, se você sabe muito bem que os bancos sempre viveram aqui no Brasil aqui é um mar de juros alto e com isso, a extensão disso daí e os bancos, neste caso, eles estão com medo porque se for até dezembro para eles, é normal, eles têm muito dinheiro em caixa e vocês sabem que não é isso a visão dos bancos não é até dezembro é que isso pode passar para frente em 2021 e se estender e os bancos não querem perder então até dezembro, para eles, é fichinha mas o que acontece é que esse projeto pode mostrar para os deputados na Câmara, né o presidente que os bancos conseguem sobreviver, sim com juros de 30% ao ano mas eles não querem, não eles querem continuar nadando de braçada vocês sabem muito bem que tem clientes aí que pagam 300% de juros ao ano já foi divulgado pela matéria, inclusive e cair de 300 para 30 olha a diferença que isso dá ao banco e vocês imaginam aqueles bancos que tem milhares de clientes na sua carteira 70, 100, 200 então é uma coisa assim realmente de ficar atentos e que esse projeto realmente passa pelos deputados e depois chega lá no governo e consiga liberar de forma tranquila esse projeto e que realmente a gente venha conseguir poder trabalhar com essas instituições financeiras com esses juros baixos não afetando o bolso dos nossos irmãos e parceiros brasileiros porque quem paga essas contas somos nós, cidadãos somos nós que pagamos essas taxas principalmente esses juros abusivos que os bancos fazem que os bancos cobram por outro lado isso nos bancos pode surgir um efeito contrário também para nós como queda de limites redução de limites a não liberação de crédito com maior facilidade devido aos juros estarem baixos então algumas coisas também podem se complicar para nós e aí cabe os órgãos competentes fiscalizar os bancos para que isso não aconteça tá certo? estamos de olho pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo dentro do nosso quadro as rapidinhas do Alta Renda até o próximo vídeo fique com Deus e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto